Lisboa, menina, moça, Lisboa, cidade mulher da minha vida. Estamos apestando agora o castelo de São Jorge. A ponte 25 de Abril, sobre o rio Tejo, o santuário do Cristo Rei e a harmonia das cores dos telhados das casas. Seu nome, Maria. Seu sobrenome, Lisboa. Olha a vista do rio Tejo. Que paz. Olha a vista do rio Tejo. Olha a vista do rio Tejo. Olha a vista do rio Tejo. Você pode vir para o rio Tejo. Seca o rio Tejo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto